Na área, vai pra cima, na marcação, busca espaço, pé direito, buscando o Roger de Andrei, olha o rebote! Gol do Corinthians! Duas vezes pra cima do Andrei, Marquinhos, Gabriel na segunda, não deu. Olha o Roger, de cabeça, Andrei faz o milagre, rebote de primeira, passou por baixo do Andrei, de primeira, Marquinhos, Gabriel, o Corinthians sai da frente na arena, a primeira, o Andrei fechou a parede, a segunda, faltou cobertura, espaço, achou ali, o Marquinhos, Gabriel, zero para Chapecoense, praticamente duas barreiras ali, não enxerga nada, Diego Torres, ele na bola! Gol! Gol da Chapecoense! Que cobrança espetacular do Diego Torres! O Cássio não tava vendo nada, tinha barreira no Corinthians, outra barreira da Chapecoense, bateu com perfeição, Diego Torres! Pé esquerdo na bola! Gol do Canteiros, vai passar pelo lado direito, o Márcio Araújo em velocidade, dentro da área, bateu cruzado, olha a chance do... Gol! Da Chapecoense! Que contra-ataque da Chape! Topo! Olha a conemoração do banco de reservas, a pirada da Chape, Márcio Araújo chegou, o Cássio deu um tapinha na bola, Dofo, tocou de primeira! A Chape colocou velocidade, o Corinthians não voltou, Dofo! Vira, vira, vira da Chapecoense, a comemoração aí do Dofo! E a Chape aos 49, faz o segundo gol na Arena Condá! Torcedor, beija o escudo, com carinho, papai Chapecoense neste momento, a festa é maior, e aí, Couto Ferreira, tá de volta até aqui, vai... Marcação para o seu corpo, boa oportunidade, colocou para dentro da grande Ana, com a ajuda de cabeça, defende o goleiro, volta ao pintão, toque! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Marquinhos, Gabriel marca para o timão! Incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano, bola para o fundo do gol, explode a nação corintiana em todo o Brasil! Tá lá dentro o Marquinhos, Gabriel marca! O Corinthians sai na frente da Arena Condá, torcedor do Corinthians bate no peito, solta a voz, solta o grito de gol, Marquinhos, Gabriel! Na descida rápida do time do Corinthians, ele não vacila, coloca para o fundo do gol, grita, torcedor corintiano, Corinthians na frente, Marquinhos, Gabriel é o nome dele, Telini! Torres, é posse de bola para o time da Chapecoense, Diego vai para a bola, manda para o gol, bateu! Gol! Gol da Chapecoense! Diego Torres marca para a Chape, empata o jogo incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano, bola para o fundo do gol! Coloca com as mãos praticamente essa bola, no fundo do gol como se fosse com as mãos, perna esquerda bateu muito bem, o Cássio não saiu nem na foto, nem pulou, ameaçou mas nem pulou, bola para o fundo do gol, marca um golaço! Que pintura hein, Diego Torres! Puxar a descida do time da Chapecoense, ele abre pelo lado direito, boa descida, bola para o gol, Cássio defendeu, a bola voltou, o tiro para o gol! Gol! Da Chapecoense! Dofo marca para a Chape, no finalzinho, no finalzinho, Dofo marca para a Chapecoense! Incomparável emoção, é um êxtase máximo do ser humano, bola para o fundo do gol, Chapecoense vira, virou, dois para a Chapecoense, um para o Corinthians! Numa jogada no meio campo que o Gabriel ficou pedindo a falta, reclamou bastante com a arbitragem, perdeu a bola, armou o contra-ataque rápido, a Chapecoense não vacila, marca, 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 o segundo, dois para a Chapecoense, um para o Corinthians, Telini! Bruno Pacheco, atenção torcedora, vai para a bola, cobrança, golaço! 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 GOL! Diego Torres, magistral! Guto Ferreira, abençoado! Ele deixa o cara no jogo, não tinha feito nada ainda, mas agora, ele faz o torcedor verde e branco explodir de alegria! E eu falei, golaço, e vou repetir, golaço, golaço, golaço! Uma cobrança perfeita, milimétrica, no capricho, como manda o figurino, o goleiro Cássio, que era para estar no chuveiro, teve que ficar no campo para ver isso aí! Cássio, para ti isso, Cássio! Tudo igual ao Chapeão, um também para a equipe do Corinthians, Jorge! Lá do direito, disparou para dentro, Márcio Araújo, ganhou a grande área, fuzilou para a boca do gol, defendeu para o goleiro, sobrou, toque e gol! 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 É da Chapecoense, no fone! Na jogada pelo flanco direito, em profundidade, a bola sobra para o topo, ele tem extrema calma e categoria para meter, praticamente, para o ângulo com o gol aberto, e estupos corneis da Cidadela do Cássio! A Arena, a Arena Condá está tremendo, está trepidando, está um povo feliz da vida! Para você que eu falei, hoje é o dia dos pais, você vai ter a felicidade, você vai se orgulhar da Chape! Pelos 45 minutos finais, eu tiro meu chapéu e grito, e digo agora para o ouvinte, Chape 2, 1 para o Corinthians, Jorge! O Cleiton trouxe para a perna direita, para Roger de cabeça, pega de André, e pega para a Sabrota, com o Marquinhos, a GOL! GOL! Jovem Pan! GOL! DO CORINHA! É! É, 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 é de Marquinhos, Gabriel! E vem o cruzamento, preciso da cabeça do Roger, o Roger escorou, o Xandrei pegou, num rebote, segundo o jogador corintino Marquinhos, Gabriel, dando um tapa para o fundo das redes, para a festa do torcedor corintiano, para a festa da torcida do Corinthians! de mão, de mão, de mão, na frente, Corinthians, um chapéu, índio, sincero, e aí, Xandrei vai fazer o quê? Vai buscar! O jogador está pagando tanto corintinos quanto os da Chape com a, que contou que seria bater, GOL! GOL! Jovem Pan! GOL! O da Chape! É, de Diego Torres, número 72! Um monte de centírio na barreira! Jogadores da Chape, jogadores do Corinthians também, jogadores corintianos, o Clássio ficou reclamando, não saltaram, o Cássio não teve chance, a bola foi do seu lado esquerdo, o Cássio sem visão alguma, Chapecoense empata, Chapecoense empata, Chapecoense um, Corinthians também um, festa em Chapecó, festa na Arena Condá, Chapecoense um, Corinthians também um, e aí, Cássio vai fazer o quê? Vai buscar! Panão na porta, vai pintar, cruzamento, levantou, Cássio falhou, a bola na sombrou, pra Bruno bater, GOL! Jovem Pan! GOL! O da Chape! É, Titolfo, número 34! A Chapecoense, no último lance da partida, carregando o experiente, Marrocha Araújo, na ponta direita, ele levantou, cruzou para a rasteira, pegou o Cássio, mas despalmou para a direção do Dofo, aí o Dofo, só tocou o profundo nas redes, vibra torcedor da Chape, vibra torcedor da Chape, Chapecoense, Chapecoense, Chapecoense de virada, Chapecoense 2, Corinthians 1, e aí, Cássio vai fazer o quê? Vai buscar! O cruzamento, olha o Corinthians chegando, o Cleisson, segundo pau perigoso, Jandrei voltou para o gol do Corinthians! Primeiro cruzamento do Cleisson, salvou o goleiro da Chape, mas dá volta, Marquinhos, Gabriel finaliza, mete para o fundo da rede, aos 5 minutos e 30, exemplo do que aconteceu em São Paulo na outra quarta-feira pela Copa do Brasil, no repote, nanou o zagueiro Douglas, nanou o zagueiro Douglas, abandonou o Bruno Pacheco também, a bola foi na cabeça do Roger, que abriu toda a jogada, não dá para tomar gol assim, o centroavante tem que ser marcado, pelo amor de Deus, ninguém acompanha o Dofo cobrou, gol, gol, Diego Torres, Diego Torres, Diego Torres, gol, chuta juiz, chuta Gradiano, não precisa expulsar o Cássio, não precisa, porque o Diego Torres meteu na cabeça, para fazer nossos corações transbordarem de felicidade, um golaço, Diego Torres, Diego Torres, joga a lua Cássio, um golaço, Diego Torres, veja, sinta a alegria que você dá ao torcedor da Associação Chapecoense de Futebol, contra tudo, contra todos, o Verdão empata o jogo na área da Conta, Diego Torres, 25 minutos, faz nossos corações transportarem de felicidade, Matheus Lutimeso, sabe que está do outro lado aqui, aí Canteiros, abriu a jogada, vai invadir, Márcio Araújo, olha o gol pintando, passou, vai sobrar Dofo, gol, 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 é o gol do Verdão de novo, o gol de não desistir, o gol de seguir, de buscar incansavelmente pelo gol da vitória, todo mundo caído em campo, todo mundo exausto, lutando em cada segundo de jogo, e o Verdão chega ao gol da vitória, o Verdão chega ao gol da Associação Chapecoense de Futebol, o gol, o gol da vitória de quem não desiste jamais, todo, todo, você não sabe a alegria que você dá ao torcedor da Associação Chapecoense de Futebol, cansado, exausto, e você faz nossos corações transportarem de felicidade, para acabar do jeito que tem que ser, na emoção do futebol, que esse torcedor apaixonado merece, Chapecoense 2, gol, dominou, limpou, puxou para o pé direito, fez a finta, cruzou para Roger, livre de cabeça, vai marcar de André, pegou no rebote, é gol! 105, é fiel, é o gol, é de futebol, é o gol do Corinthians! Marguinhos Gabriel! O último do Corinthians A, o autoriza o árbitro, parte para a bola, Diego Torres, golaço! Gol! Da Chapecoense! Diego Torres tem a 72, estampada na camisa, uma cobrança de falta perfeita, simplesmente espetacular! Bola no ângulo esquerdo de Cássio, ficou parado, 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 desse tipo de falta, onde a bola estava posicionada, ela passa pela barreira, é fatal e não deu outra! A Chape empata o jogo, 24 minutos no segundo tempo, cobrando falta a Diego Torres, Chapecoense 1, Corinthians também 1, Cássio pela primeira vez no jogo, não adianta chorar, a bola está dormindo no fundo da sua rete! A emoção do futebol! O árbitro, vamos a seguir, livre na esquerda, ele tem o dofo, abre para o barço, o Araújo dominou, invadiu, o arrebateu, cruzado para o bancário, o Cássio pegou, largou na sobra, é gol! 105, é fiel, É gol! É de futebol! Da Chapecoense! Dofo tem a 34, estampada na camisa! Gabriel perdeu a bola por dentro, o Canteiros carregou, meteu o vovado, o Araújo le botou na frente, invadiu o área, bateu cruzado, Cássio tocou na bola, e ela ficou limpa para o Dofo, com gol escancarado, encheu o pé esquerdo e saiu para o abraço, a Chape vira o jogo na Arena Condá, aos 49 minutos e meio, no segundo tempo está registrado, Chapecoense 2, 1 para o Corinthians, Cássio pela segunda vez do jogo, não, a gente anda chorar, a bola está dormindo, no fundo da sua rede, a emoção do futebol! 75 por o FPM!